Se você é um empreendedor que precisa de agilidade e facilidade na sua rotina, o portal rs.gov.br, que está completando um ano no ar, te ajuda a solicitar uma série de serviços. Pela junta digital que está na plataforma, é possível enviar os livros contábeis da sua empresa e os documentos para o registro digital. Por ali, também está disponível de forma totalmente online a emissão de certidões digitais e de ficha cadastral. O portal oferece também serviços de licenciamento prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, como o CLC, o PSPCI e o PPCI. Solicitações de licenças, certificados e autorizações ambientais vinculadas à Fundação Estadual de Proteção Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, também podem ser feitas através do portal. Só em 2020, o sistema online de licenciamento já recebeu mais de 6 mil solicitações de documentos. O rs.gov.br é o Estado na palma da mão do cidadão. Legenda Adriana Zanotto